Música Uai gente, tá reconhecendo não? Sou eu, Guilherminha Cândida Vargas Ai eu também sou filha de Deus, eu preciso de férias Não, não se preocupe meu amor, eu deixei todos os programinhas gravados pra vocês Sim, querida, é verão Nós temos que curtir o nosso corpo, olha só que perfeição Então, pra acompanhar o verão e pra que continuemos com esse corpão de violão Deixei receitas lindas, fresquinhas, super saudáveis e leves para vocês Então vamos ao primeiro programa Produção, pode soltar Música Gente, já toquei com o salmão Eu já parti ele Olha que posta bonita Agora eu vou temperar com sal Um pouquinho de pimenta do reino Um fiozinho de azeite A mesma coisa eu vou fazer com a abobrinha e com a cenoura Música 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 Quando estavam picando os ingredientes aqui, a abobrinha e a cenoura Eu deixei as minhas duas grelhas quentando, tá? Música Vamos pra elas Música Música Então, agora nós vamos deixar 15 minutos o salmão grelhando E 10 minutinhos legumes Música Música Vocês estão servidos? Música Música Sargadinho em ponto Al dente como eu gosto Beijo pra vocês Gostou da bolsinha? Música